Olá meus amores e minhas amores, gente o vídeo de hoje é sobre comprinhas Eu vou trazer vídeo de comprinhas pra vocês e quero trazer vídeo de comprinhas de promoção Coisa que eu comprei super barata, que eu acho que vale super a pena Então se você já gosta desse tema, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e vem comigo Bom gente, eu as vezes vou nas lojas assim, em vez que tá em promoção eu já logo entro Porque a gente não pode ouvir falar em promoção que a gente já fica doido Então esses dias eu acabei indo na Líder e quando eu cheguei lá, gente, tinha essas blusinhas assim Eu amo essas blusinhas, que eu acho muito prática Tinha essas blusinhas assim na promoção e eu comprei essa aqui de batatinha, ó Que eu amei muito e paguei somente R$19,90, gente, R$19,90 numa blusinha Eu fiquei tipo apaixonada E tinha outras estampas também e eu gostei dessa aqui E gostei dessa aqui também, que é essa estampa aqui cheinha de banana, olha Essa daqui, se eu não tô enganada, eu paguei R$25,00, ela era um pouquinho mais cara, eu não sei porquê E ela está um pouquinho amarrotada porque eu usei ela e lazei, entendeu? Eu ainda não passei, entendeu? Essa aqui é cheia de bananinha e essa aqui é cheia de batatinha Incrível, né? Amei muito E eu achei essa aqui também na promoção, essa aqui tá até com etiqueta, hein, olha R$19,99 Que é uma camisetinha que eu amo também Ela é laranjinha, olha Ela é mais compridinha Gente, eu achei ela incrível Incrível mesmo, amei muito E tipo, muito baratinha E aqui na minha cidade, se eu for comprar uma camisetinha dessa aqui Eu pago no mínimo uns R$60,00 mais ou menos, tá? Porque aqui as coisas são muito caras Essa loja da Lider não foi aqui na minha cidade Foi numa cidade perto da minha Outra coisa que eu comprei, gente Que eu vou mostrar agora É de farmácia Que foi esse Actine aqui Que eu amei muito Esse daqui é o esfoliante É pra pele acneica, gente Eu amo usar esfoliante pelo menos uma vez por semana No rosto E esse daqui eu achei num preço muito bom Amei de verdade Outra coisinha que eu comprei, gente Que esse aqui eu achei na minha cidade mesmo Que foi essas necessárias aqui, olha Eu amei muito, gente Olha, elas são bem acabadinhas Eu amei, gente Porque cabe tudo, gente Eu comprei essa daqui, olha Comprei essa daqui Que é pra guardar pincéis Ela é bem grandinha também Dá pra vários pincéis Aí eu tô colocando dentro de uma outra necessaire Que é maior ainda Comprei essa daqui, olha Que tá com os meus esmaltes Com alguns esmaltes, né? E comprei essa daqui também Que é enorme E ela tá lotada de coisas, gente Lotada, olha Amei muito Eu achei essas necessárias incríveis E outra coisinha que eu comprei na promoção Foi essa bolsinha aqui Da Petite Jolie Nem sei se é assim que fala, olha Ela vem com esse detalhe aqui Em dourado Alcinha dourada E aqui pretinha, olha E ela, tipo, gente É de plástico Ela é incrível Tem um cheiro maravilhoso E aqui, ó É só jogar as coisas aqui dentro Celular, carteira Tudo que vocês quiserem Joga aqui dentro E parte Eu acho que ela dá um charme enorme no look Eu achei também esses cintinhos aqui na promoção, olha Gente, eu não era de usar muito cinto Porque, tipo, como eu era muito magrinha O cinto dava duas, três voltas em mim Então eu não comprava muito cinto E eu achei esse daqui na promoção Aqui na minha cidade É 15 reais Olha Ele é assim E, gente Eu tô vendo tanto look na internet Com cintinho Que eu fiquei muito apaixonada Aí eu comprei o pretinho também Aqui, ó Ele era R$29,90 E na promoção Estava saindo a 15 reais Cara Eu aproveitei e comprei os dois, né Porque eu acho que essas duas cores aqui São cores coringas E de maquiagem, gente Que eu comprei Foi essa palhetinha aqui, olha De iluminador em creme Da Ruby Rose Vou abrir pra vocês verem Olha, gente Todos eles são de iluminador em creme, gente E eles Essa palheta é muito maravilhosa E eu comprei também Esse pincel aqui da Macrylan Pra aplicar sombra Também muito baratinho Na verdade, todos os pincéis da Macrylan São baratinhos, né Eu comprei esses dois De maquiagem, gente E eu tô muito apaixonada Porque eu amo comprar cor de maquiagem E, gente Eu gostei muito Dessa parca aqui Que eu ganhei, gente Eu não comprei Eu ganhei, tá Olha que maravilhosa Nunca tive uma parca na minha vida E eu achei essa aqui maravilhosa Que ela é rosê, cara Olha Quando eu montar um look Eu vou postar lá no Instagram Pra vocês verem Então já me segue Lá no meu Instagram Que é MyBerLinePessanha E lá vocês vão ver Como vai ficar maravilhosa, gente Porque eu fiquei muito encantada Porque eu sempre vejo parca Assim, preta Verde militar E eu nunca tinha visto uma rosê E quando eu vi essa Eu falei Ai, eu tava querendo tanto Comprar essa parca Só que eu tava sem dinheiro Aí eu acabei ganhando Ah Muito bom ganhar presente, né Bom, gente Essas são as minhas comprinhas De promoção Que eu comprei Paguei super baratinho nelas Se você gosta desse tipo de vídeo Deixa aqui nos comentários Que eu posso trazer mais vídeos De comprinhas aqui no canal Pra vocês, gente Porque eu amo Trazer vídeos de comprinhas E eu amo comprar coisa barata, né, gente Porque como eu vi uma frase No Facebook esses dias Tava assim Tem gente que se gava Em comprar coisa cara Eu me gava Em comprar coisa barata Tipo, se alguém me perguntasse Ah, quanto foi essa blusa? 10 reais Eu amo falar isso, gente Eu amo comprar coisa barata De promoção e tal Coisa de pobre, né Bom, gente Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Deixe aqui nos comentários Deixe seu like aí, amigo Pra ajudar aquilo E se inscreva aqui no canal E compartilhe esse vídeo Com a sua amiga Pra sua amiga também ver, tá bom? Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau